O ator Matheus Nastergali perdeu a mãe muito cedo. Ela morreu quando ele tinha apenas três meses. E muito do que ele sabe sobre ela, ou ele construiu sobre ela, foi pelas histórias contadas por amigos, pelos parentes, e também pela poesia que ela deixou, que ela escreveu. E agora, o Matheus leva aos palcos esses poemas no espetáculo Processo de Concerto do Desejo. Eu procuro alguém para fazer uma poesia comigo. Tem que ser terno e triste. É essencial que seja triste. Os gestos de poeira, muita saudade, medo. Os olhos de até logo com um jeitinho de adeus. Tem que ser distraído, sorrir à toa, sempre querer chorar, mas nunca conseguir. E ter amado muito. E ter sofrido. E andar de poeta que fala sozinho. E falar muito abandonadamente. Tem que ter jeito de quem está querendo ser criança outra vez. E as mãos de um jardineiro quando está chovendo. Que saiba muito como começar a sorrir. Mas nunca saiba como começar a falar. Mas a maior urgência que existe. O essencial. O muito essencial. É ser imensamente triste. Matheus Nastergali no Metrópolis, por favor. Já apresento o Luan, por favor, né, Matheus? Eu conheço a Luan Belic, grande músico e também criador do espetáculo Processo de Concerto do Desejo, juntamente comigo. Ah, que lindo. Bem-vindo também, Luan. Obrigado. Logo mais a gente conversa. Matheus. O Metrópolis é seu fã. O Metrópolis, todo mundo, a instituição. Então estamos bem, todos somos fãs uns dos outros. Que espetáculo bonito, forte e que para você é necessário, foi necessário para você. Conta dessa construção desse espetáculo. Eu acredito que o processo de construção desse espetáculo acontece lá para as bandas do meu nascimento. E deve terminar lá para as bandas da minha morte. É claro que a morte da minha mãe faz parte da minha mitologia pessoal, assim como a relação que a gente tem com os pais e com quem nos criou faz parte da mitologia de cada pessoa. Me pareceu bonito tocar com coragem nesse assunto e me pareceu urgente, desde há muito tempo que as pessoas conhecessem a poesia da mamãe e que eu pudesse, de alguma maneira, e isso o teatro é perfeito, nisso o teatro é perfeito, que eu pudesse celebrar o que me restou da minha mãe. Como o grão de areia que machuca a ostra e acaba virando uma pérola. É como a dor que vira joia. É um pouco assim que eu concebo esse espetáculo. E esses poemas da sua mãe, eles sempre estiveram na sua vida? Não. Quando que você... Minha mãe morreu muito cedo, eu tinha três meses de idade. Quantos anos ela tinha? Minha mãe tinha 23 anos. Isso, muito jovem. Muito jovem. E eu recebi os poemas mais ou menos ao mesmo tempo do recebimento da notícia de como ela tinha morrido. Minha mãe se matou. Então, durante muito tempo, a minha família evitava falar muito claramente sobre como a morte da mamãe tinha sido. Quando eu tinha 16 anos, meu pai então me chamou para uma conversa de adultos e me contou a maneira como a mamãe tinha morrido e me deu os poemas. Falou, quero que fique com você, você guarda. Ela deixou esses escritos. Para mim foi incrível. Claro que foi um dia muito duro quando eu descobri que minha mãe tinha se retirado da vida e, ao mesmo tempo, eu recebi esse tesouro. Eu podia ter, então, através da leitura dos poemas, um entendimento da subjetividade da mamãe. Porque a poesia não é como um escrito de um diário, né? A poesia, ela contém o subjetivo da pessoa, a maneira particular com a qual a pessoa vê o mundo. Então, quando eu recebi os poemas, eu entendi também como minha mãe via a vida e pude compreender também um pouco o porquê ela deixou a vida e nos deixou. É claro que esse luto que eu não pude fazer durante a minha vida, porque eu não tinha razão, eu não era um ser racional quando a mamãe morreu, eu fui fazendo ao longo dos anos. Eu fui fazendo terapia, fui fazendo macumba, fui fazendo de tudo. Fui fazendo teatro. Fui fazendo teatro. Também, né? Fui levando a minha vida e lidando com esse fato, às vezes com muita calma, às vezes com muito desespero, mas sempre com um amor muito grande por ela. Eu acho que eu demorei muito a fazer a peça porque eu fui criado, meu pai se casou logo depois, eu ainda era criança quando meu pai se casou, com a Carmen, que foi minha mãe, a pessoa a quem eu chamo de mãe. E ela foi maravilhosa, eu tenho três irmãos, filhos da Carmen, eu tive uma família mesmo. E acho que durante muito tempo eu pensava que se eu montasse essa peça, a Carmen ia ficar triste. Mas depois eu entendi que não, que era bonito eu mostrar também para as pessoas o como o meu vínculo com a mamãe, com a Maria Cecília, era forte. E que ela tinha escrito coisas lindas. E talvez não à toa, teve um filho que se tornou um ator. Quer dizer, eu sou um instrumento bom, bonito, não fisicamente, mas bonito, para dizer os poemas da mamãe. A gente se completa, finalmente, quando eu faço essa peça, eu finalmente faço alguma coisa com ela. Isso é muito lindo, isso é uma coisa bonita, isso é uma coisa luminosa. Isso é lindo, é uma conexão que você armou, uma conexão que você estabeleceu, que é muito poderosa. É, e que é um pouco contrariar o destino e também celebrar a beleza do que foi perdido. Desejo, acho que as pessoas, quando vão ao concerto, ao nosso concerto... Concerto com S e C. Com S e C, concerto de música e poema e concerto do desejo, consertar o desejo, né? Se você imaginar que o desejo é característica primeira do ser vivente, quer dizer, é quase que a primeira qualidade da vida é desejar, desejar crescer, sobreviver, reproduzir, desejar calor, aconchego, desejar território, desejar sexo, desejar, até no pior dos mundos, desejar poder, né? A gente está vendo bem isso agora. Então, eu quero consertar num concerto com o Luan e o Henrique Horman, que toca violino, não está aqui hoje, consertar os poemas e cantar as músicas que mamãe gostava e as músicas que Luan propôs também para estarem na peça. E também quero consertar o meu desejo, quer dizer, a partir dessa peça, eu desejo novas coisas. Deseja novas coisas. Vamos ver um trechinho só do espetáculo para vocês terem uma ideia de como é que esse, de como é que tudo isso acontece, mas é que a gente sabe que estar lá é outra coisa, mas dá uma olhada. Homem, menino, tendo chegado perto e quase mais de perto de longe, espia o mar. Isso é para uma flor que o vento desmanchou, para uma estrela que ficou atrás da nuvem, para uma lágrima que teve vergonha de correr, para uma criança que caiu, mas não foi consolada. Eu sempre quis fazer alguma coisa com os poemas. Eu, às vezes, me surpreendo e penso, será que eu fui ator para isso? Acho que não, mas também, mas também. Os poemas me motivaram a gostar de poesia, a gostar da beleza da tristeza, a gostar do riso que a gente tem diante do terror das coisas, sabe assim? Eu acho que esses poemas me ensinaram a tragédia e a comédia profundas da vida, sim. Você ter contato com eles aos 16 anos pode ter sido decisivo, inclusive. Eu acho que foi. Para as suas escolhas ali. Foi. Eu mantive um vínculo muito grande com a minha mãe, apesar de tudo. Eu lia os livros que tinham assinatura dela, quer dizer, eu lia os livros que a minha mãe leu. Eu fui seguindo a mamãe, quer dizer, na ausência física, eu fui construindo uma mãe, como você disse, para mim, que a Carmen aceitou totalmente e que convive agora muito claramente com o mundo também. Se você pensar que os textos são da mamãe, as músicas que a gente toca, quase todas, são músicas que a mamãe tocava com o meu pai na época que eles eram jovens, nos ensaios da traditional jazz band, do qual meu pai foi um dos fundadores, e pensar que eu carrego no meu corpo 50% das características cromossômicas, mitocondriais, por que não dizer espirituais, da mamãe. Então, tem uma porcentagem grande da Maria Cecília viva ali no palco. Isso sem misticismo. É concreto, né? É o filho dela dizendo as coisas dela e celebrando esse vínculo eterno que é esse vínculo feito no útero, no peito, essa coisa imemorial que nos faz eternamente filhos de alguém. Que maravilha. Você pode cantar uma música, inclusive uma música composta por você e pelo Luan, é isso? É. A gente... Eu vou ali conversar, que aí o Luan também conta um pouco disso. E aí a gente, infelizmente, encerra a nossa entrevista. Luan, bem-vindo, viu? Obrigado. Vamos fazer uma música composta por vocês dois? Foi. Vamos lá? Há um tempo atrás, né Luan? Antes mesmo da gente... Antes da peça. Antes da gente pensar em fazer a peça juntos, a gente já tinha feito essa canção e pro espetáculo a gente colocou um pedacinho de uma valsinha que eu fiz com o Roberto Batista, um músico pernambucano. Fiz lá em Noronha durante as filmagens do Áreo do Move. Do Áreo do Move, não. Do Sangue Azul? Do Sangue Azul do Lírio. Então, a gente engatou o finalzinho com essa música, mas a primeira parte toda é de Luan, Belic e Matheus Nastergalli para a mamãe. É. No Metrópolis. No Metrópolis. Vai que você vai andar por um lugar que eu fui. Vai que você vai andar levando a minha cruz. Vai levando o morto nos teus braços. No regaço, minha dor. Vai que você vai andar por um lugar que eu fui. Vai que você vai andar levando a nossa cruz. Leva o peso morto nos teus braços. Meu cansaço, meu olhar pra trás. Depois de mim, você partirá. Deixar o amor, o amor pra trás. Depois de mim, você amará um novo amor. O amor, o amor a mais vai. . . . . Bravíssimo! A gente está aqui conversando sobre teatro e tem uma notícia muito curiosa. Olha só, o título já diz tudo, Os Miseráveis, a gente está falando daquele musical. É assim que foram tratados, a gente percebeu, os atores que responderam ao chamado no Facebook para adaptação do clássico do francês Vitor Hugo. Ontem, no Rio de Janeiro, eles chegaram a ficar 14 horas na rua esperando o teste. A fila dava volta no quarteirão, eram mais de 200 candidatos. Na sexta-feira, a audição vai ser em São Paulo, no Teatro Cetipe. As informações são do site Teatro em Cena. Matheus, já passou mais de 12 horas na rua para fazer um teste? Não. Isso é muita gente querendo fazer o teste? Você consegue me explicar o que isso? Eu acho que é muita gente querendo fazer o teste, tem um lado bonito nisso. Muita gente querendo fazer teatro. Pode ter um lado mais desesperador, que é muita gente sem trabalho, né? Precisando de verdade de trabalho. Agora, eu nunca passei 12 horas numa fila esperando para fazer um teste, mas já passei muito mais de 12 horas esperando em sete de filmagem. Alguém disse, eu não sei quem, que atuar, a gente atua de graça. A gente cobra pela espera. O papel é de graça, mas essas horas que eu fico esperando no sete, tem que pagar bem. Valeu, obrigada, Matheus. É um prazer, viu? Foi, prazer é sempre. Espero vocês no processo de conserto do desejo. É claro.